Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma experiência maluca que eu resolvi fazer aqui pra vocês Tá rolando aí na internet, no mundo do Youtube Uma nova técnica criada pelas coreanas Que promete deixar a pele com efeito Photoshop Fazer a sua maquiagem dura mais Deixar a sua pele com aspecto bonito Submergindo o rosto em água gelada com a pele pronta Já com base, corretivo, contorno Enfim, com a pele totalmente pronta Você vai submergir seu rosto em uma tigela com água gelada Com gelo E aí promete dar esse efeito maravilhoso na pele Eu já vi algumas meninas gravando E eu pensei assim, eu vou testar aqui em casa Mas não vou gravar não Já tem muita gente gravando Só que eu pensei que vocês, as meninas que me assistem Podem de repente aí ficar sem essa dica Porque ainda não viram em outros canais Então por isso eu resolvi testar a frente às câmeras Pra trazer essa novidade aí meio maluca pra vocês Eu preparei a minha pele com base, corretivo, contorno, iluminador Normalmente e depois fiz aí essa experiência E a única exigência, gente, dessa técnica É finalizar a maquiagem com pó translúcido Ou se não tiver pó translúcido pode usar um talco também Só pra vocês entenderem melhor como funciona A técnica consiste em você submergir o rosto em água gelada, como eu falei Cerca de 30 segundos Você pode submergir até 3 vezes, tá? De 10 em 10 segundos E aí esperar secar Esperar a água escorrer e secar completamente De forma natural Não pode esfregar a toalha, né? Senão vai manchar a base E aí promete esse efeito Photoshop Esse efeito boneca Esse efeito maravilhoso Promete também uma duração maior da maquiagem Essa técnica foi criada pelas coreanas, como eu já disse E as coreanas tem um know-how incrível Em se tratando de preparação de pele De produtos pra pele Então eu acho assim que a possibilidade de dar errado é mínima Então por isso também eu resolvi testar O nome dessa técnica se chama Jansu Não sei se pronuncia assim, mas é Jansu E eu vou fazer essa maluquice aqui com vocês Se você quiser conferir se essa experiência deu certo Qual foi o resultado na minha pele É só continuar assistindo o vídeo Ai meu Deus, que medo Vamos lá Ai que estranho Vamos lá de novo Amém? 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 Sim Amém? Amém? Tá, gente, feito Eu não posso passar a toalha pra secar o rosto Tem que esperar secar naturalmente Eu vou esperar secar e vou mostrar aqui pra vocês Por enquanto eu posso dizer que a sensação Ao mesmo tempo que é gostosa Porque tá muito calor Então eu gostei de enfiar a cara na água gelada É desesperadora Porque, sei lá, dá uma sensação que você vai se afogar Com a cara na água gelada Mas eu achei até que ia ser pior, viu? Não foi tão ruim, não Eu vou esperar secar e volto pra falar com vocês Gente Tô realmente impressionada Com o resultado Eu achei que a minha pele ia ficar manchada Porque enquanto ainda tava molhado Aqui no nariz e aqui na lateral Com a marca assim, ó Como se a base fosse escorrer Mas, gente, não escorreu Não manchou Já tá completamente seco Eu acho que eu esperei na faixa de 10 a 15 minutos E o que eu posso dizer É que eu tô muito impressionada Sério Eu tenho os poros aqui dessa região Muito dilatados Muito abertos E sabe aquele efeito? Photoshop mesmo Tá aparecendo Eu tô impressionada É como se o produto que eu apliquei no meu rosto Ele tivesse aderido profundamente Ele tivesse entrado nos meus poros E a minha pele fosse assim Sabe? É uma sensação muito boa A pele fica muito bonita E assim, mais uma vez As coreanas arrasaram Porque funciona Se você quiser testar aí na sua casa Teste Porque fica muito bonito O efeito da base Claro que não é muito prático, né, gente? Quando a gente for sair E enfiar a cara na água gelada Mas se você tiver um tempinho a mais Vale a pena Porque o efeito É muito Muito bonito Eu tô impressionada Sério Eu tô olhando aqui no espelho E eu tô impressionada Principalmente com a questão dos poros aqui E o quanto a maquiagem fica naturalmente bonita Eu amei E deu certo Jansu Jansu Você é o quê? Você é maravilhoso Deu muito, muito certo Gente, só lembrando Que as maquiagens que eu usei Foram todas normais, certo? Não foi nada a prova d'água Foi maquiagem normal Então assim Eu tinha um medinho que fosse escorrer Mas não escorreu E ficou muito bonito Ó Jansu Aprovado Então é isso, minha gente Esse foi o resultado da minha experiência Dessa experiência Com a técnica Jansu Eu adorei A pele ficou muito de boneca Muito Photoshop Realmente cumpriu o que promete Pelo menos nesse quesito Do resultado da pele A questão da duração Eu não tenho como falar pra vocês agora Mas em outros vídeos A gente vai conversar sobre isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar no gostei pra mim Se ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreve Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau